Vamos voltar ao início da civilização humana, quando a agricultura começou a surgir por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Naquele tempo, os humanos começaram a trocar bens em um sistema chamado escambo. Mas esse sistema, baseado na troca direta de mercadorias, estava cheio de complicações. A maior delas era a necessidade de uma coincidência de desejos. Diante disso, a necessidade de uma forma mais eficiente de troca levou à invenção do dinheiro-mercadoria, uma forma de moeda que tinha valor intrínseco. Esse valor podia ser representado por qualquer coisa tangível e prática. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, a cerveja e o grão eram usados como dinheiro. Enquanto isso na China, o arroz, a seda e o chá desempenhavam papéis semelhantes. Chegamos então à antiguidade, quando as primeiras moedas, no sentido moderno da palavra, surgiram na antiga Lídia, uma região que agora faz parte da Turquia moderna no século 7 a.C. Essas moedas eram feitas de um metal chamado elétron, com uma mistura natural de ouro e prata. Cada moeda era carimbada com um emblema para indicar seu valor. Enquanto isso, na China da dinastia Zhou, moedas de bronze em forma de facas e chaves começaram a ser produzidas a partir de 600 a.C. Em um movimento revolucionário na história do dinheiro, a ideia do papel moeda também surgiu na China. A introdução oficial do papel moeda na China foi em 806 d.C., durante a dinastia Tang, mas só ganhou amplo uso durante a dinastia Song, no século XI. Paralelamente, na Europa, a prática de cunhagem de moedas não se espalhou até cerca de 500 a.C., quando começou a ser adotada pelas cidades e estados gregas. As moedas de prata de antenas, conhecidas como tedrachmas, se tornaram uma moeda de troca amplamente aceita em todo o Mediterrâneo. Depois, na Idade Média, a invenção dos bancos marcou outra grande transformação no dinheiro. Os banqueiros italianos, no século XV, em cidades como Florença e Veneza, começaram a emitir recibos que poderiam ser trocados por ouro depositado, uma forma primitiva de dinheiro representativo. A invenção da imprensa por Gutenberg, em 1940, permitiu a produção em massa de livros e documentos, incluindo papel moeda. Isso abriu caminho para a proliferação de moedas nacionais e a ideia de dinheiro fiduciário. Dinheiro que tem valor, porque o governo diz que tem. A partir daí, a história do dinheiro é marcada por avanços constantes na tecnologia financeira, culminando na era digital de hoje, como dinheiro eletrônico, cartões de créditos e moedas digitais. Isso é o que você sempre ouvirá, mas você já se perguntou se isso realmente é verdade? Para descobrirmos a verdade, temos que mergulhar na história do dinheiro e entender como as várias escolas de pensamento econômico influenciaram seu desenvolvimento. Vamos começar pela escola clássica, surgida no final do século XVIII no Reino Unido. Essa escola que inclui economistas como Adam Smith e David Ricardo, vê o dinheiro apenas como um meio de troca que não afeta a produção econômica. Depois temos a escola marxista, nascida em meados do século XIX na Alemanha e baseada nos trabalhos de Karl Marx. Essa escola vê o dinheiro como a expressão do valor do trabalho e enfatiza o papel do dinheiro na exploração capitalista. Seguido, aparece a escola neoclássica, emergindo no final do século XIX, principalmente na Europa Ocidental. Essa escola combina elementos da escola clássica com novas abordagens, incluindo a teoria do valor marginal. Ela vê o dinheiro principalmente como um meio de troca. Então temos a escola keynesiana, surgida nos anos 1930 no Reino Unido e nomeada por John Mayden Keyes. Essa escola vê o dinheiro não apenas como um meio de troca, mas também como algo que pode afetar a produção econômica. Os keynesianos enfatizam o papel da política fiscal e monetária no combate aos ciclos econômicos. Depois temos a escola austríaca. Essa escola vê o dinheiro como um fenômeno de mercado que surge espontaneamente da troca. Acreditam que a expansão da oferta de dinheiro por bancos centrais pode causar ciclos econômicos, diferente da escola monetarista, que enfatiza o papel da oferta de dinheiro na determinação da inflação, do produto e do emprego. Por fim, temos a escola monetarista moderna. Essa escola recente, surgida no final do século XX nos Estados Unidos, argumenta que os governos que controlam sua própria moeda podem gastar livremente, já que não podem ficar sem dinheiro. Você prestou atenção quando eu expliquei o que é dinheiro fiduciário? Estou falando de dinheiro que supostamente tem valor só porque o governo diz que tem. Sabe o que isso realmente significa? Papelzinhos coloridos sustentados pela suposta honestidade de políticos. Estou literalmente falando que o dinheiro que você usa não tem, nunca teve e nunca terá valor real. A única coisa que faz você acreditar no valor do dinheiro é porque você sempre viveu uma ilusão monetária. Alguma vez você já se perguntou por que crises acontecem? Você já se perguntou por que durante as crises, enquanto os pobres ficam endividados, os ricos ficam ainda mais ricos? O que separa um mendigo de um bilionário é simplesmente uma coisa, entender como funciona o dinheiro. Se você não pode mudar o fato de que dinheiro é uma ilusão, você pode usar isso a seu favor. Hoje, você vai aprender como funciona a fraude do sistema monetário e principalmente como ganhar dinheiro com isso. Há muito, muito tempo, antes das moedas, dos bancos e do dinheiro digital que conhecemos hoje, havia o escango. Naqueles tempos primitivos, as pessoas trocavam o que tinham em excesso pelo que precisavam. Imagina um caçador com carne em excesso encontrando um agricultor com frutas a mais. Eles trocavam entre si, ambos satisfeitos, ambos ricos, à sua maneira. À medida que as sociedades evoluíam, eles começaram a perceber o valor em certos itens que eram difíceis de encontrar ou produzir. Assim surgiu o dinheiro commodity. Ouro, prata, cobre e até mesmo conchas, cada um com seu valor intrínseco, tornaram-se meios de troca universais. E havia também o sal, tão valioso naquele tempo, que começou a ser utilizado como forma de pagamento, sobretudo para os soldados do Império Romano. E é daqui, por curiosidade, que a palavra salário se origina, do latim salário, indicando o pagamento feito em sal. Mas o que é esse valor intrínseco que mencionei? O valor intrínseco é o valor que um bem tem em si mesmo. Por exemplo, o ouro tem um valor intrínseco porque é um metal precioso, usado para fazer joias e outros itens de valor. Da mesma forma, o sal tem valor intrínseco porque é usado para conservar alimentos e para a dieta humana. No entanto, embora essas commodities fossem uma evolução em relação ao escambo, ainda havia problemas. Como por exemplo, saber se o pedaço de ouro que recebeu era realmente puro. E como determinar quanto valia exatamente? Foi a partir desse desafio que a inovadora civilização de Lídia, na Ásia Menor, deu um passo gigante por volta de 600 a.C. Eles inventaram as primeiras moedas cunhadas da história, feitas de uma liga natural de ouro e prata chamado Electro. Essas moedas eram estampadas com desenhos, denotando seu valor. Nesse ponto da história, começa o que posteriormente se tornaria uma ilusão. A valorização do dinheiro agora não mais residia apenas na sua materialidade, no ouro, na prata, no que era feito, mas também na confiança que as pessoas depositavam em sua cunhagem e no valor que ela representava. No entanto, o maior golpe ao valor intrínseco do dinheiro estava por vir. No século VII, na China, surgiu o papel moeda. Esse era essencialmente um pedaço de papel com uma promessa do governo de trocá-lo por um valor equivalente em ouro e prata. O valor intrínseco do papel é praticamente nulo, mas seu valor nominal, o valor que as pessoas concordavam que ele valia, esse era significativo. A ascensão do papel moeda marcou a transição final para o dinheiro sem valor intrínseco. E é aqui que o dinheiro se torna uma ilusão, uma ficção conveniente. No século XIX, muitos países adotaram o padrão ouro, uma política monetária que estabelecia que o papel moeda podia ser trocado por ouro a uma taxa fixa. Em teoria, isso mantinha um valor intrínseco para o dinheiro, mas na prática, o valor do dinheiro era cada vez mais determinado pela confiança das pessoas no governo que o emitia. A ilusão do valor intrínseco do dinheiro foi finalmente rompido em 1971, quando os Estados Unidos, sob a administração do presidente Richard Nixon, juntamente com a maioria dos países do mundo, abandonaram o padrão ouro. Essa ação marcou a transição para o que conhecemos como sistema monetário fiduciário. O padrão ouro, que vigorou durante grande parte do século XIX e início do XX, era um sistema em que o valor da moeda de um país era diretamente ligado a uma quantidade específica de ouro. Este sistema tinha como objetivo proporcionar uma medida fixa de valor e estabilizar as economias. Mas durante o século XX, principalmente após a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, os países começaram a abandoná-lo. A razão para isso era a necessidade de maior flexibilidade na política monetária, o que o padrão ouro com sua natureza fixa não podia proporcionar. Ao abandonar o padrão ouro, os países abraçaram o sistema fiduciário, onde o valor do dinheiro não é respaldado por um bem físico como o ouro. Em vez disso, o valor do dinheiro é baseado na confiança do público e do mercado, na estabilidade da economia do país. Em outras palavras, o dinheiro tem valor porque as pessoas acreditam que tem valor. Assim, desde 1971 vivemos numa era de dinheiro fiduciário, onde o valor do dinheiro é totalmente uma questão de fé e confiança na estabilidade econômica. A ilusão do valor intrínseco do dinheiro foi substituída por uma realidade em que o valor do dinheiro é tão forte quanto a confiança que temos nele. Com essa mudança, os esquemas de fraude financeira se tornaram mais sofisticados e devastadores. É nesse contexto que aparece Charles Ponsi, um imigrante italiano nos Estados Unidos que no início do século XX criou um infame esquema que leva a seu nome. Ponsi prometia lucros astronômicos em um curto período de tempo. Seu método? Simples e catastrófico. Ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. Funcionava enquanto novos investidores continuavam chegando. Porém, quando a entrada de novos investidores diminuiu, o esquema desmoronou, revelando um vazio financeiro enorme. Ao contrário de um esquema de pirâmide, onde os participantes ganham dinheiro recrutando mais membros, o esquema Ponsi depende da ilusão de investimentos legítimos. O operador pode afirmar que está investindo em imóveis, ações, obras de arte ou qualquer coisa que soe impressionante e rentável. Mas na realidade, não há nenhum investimento. Apenas o dinheiro de novos investidores pagando os antigos. O esquema Ponsi por si só já seria uma das maiores fraudes financeiras da história. Mas aqui vem o choque. O nosso atual sistema financeiro é de muitas maneiras um esquema Ponsi legalizado. Os bancos operam sob o sistema de reserva fracionária, o que significa que eles podem emprestar muito mais dinheiro do que realmente têm em suas reservas. Aí está o verdadeiro golpe do sistema financeiro, talvez o mais engenhoso e destrutivo de todos, o sistema de reserva fracionária. Eu vou explicar. Os bancos, essas instituições aparentemente seguras, onde guardamos nosso dinheiro, têm permissão para emprestar mais dinheiro do que realmente possuem em suas reservas. Isso mesmo, mais dinheiro do que possuem. Digamos que João deposite mil reais no banco. Pelo sistema de reserva fracionária, o banco só precisa manter uma pequena porcentagem desse valor, digamos que 10%. Os outros 90%, ou seja, 900 reais, podem ser emprestados a outras pessoas ou empresas. É aqui que o dinheiro começa a ser criado do nada. Porque agora, na economia existem os mil reais de João, mais 900 reais que o banco emprestou. O dinheiro se multiplica. Quando isso é feito em escala massiva, bilhões e trilhões de reais são criados do nada. É como se os bancos tivessem sua própria máquina de imprimir dinheiro. E o melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista, é que isso é totalmente legal. Você e eu podemos ser presos se imprimirmos nosso próprio dinheiro, segundo o Código Penal Brasileiro, artigo 289. Mas os bancos podem fazer isso todos os dias e ainda são protegidos por lei para fazê-lo. Só é injusto? Só é errado? Ou seja, porque é? Paul Volcker, ex-presidente do Federal Research, o banco central dos Estados Unidos, uma vez disse que o sistema de reserva fracionária é a fraude bancária mais séria que já existiu. Palavras fortes de uma figura central no mundo financeiro. Mas e se todos decidirem retirar seu dinheiro do banco ao mesmo tempo? Bom, nesse caso, o banco iria à falência. Porque não possui todo o dinheiro que deve a seus clientes. Isso nos leva à conclusão de que todo banco está tecnicamente falido, certo? Errado! Os bancos têm um seguro contra isso. O banco central. O banco central atua como uma rede de segurança para os bancos. Ele pode imprimir mais dinheiro e emprestá-lo aos bancos em tempos de crise. Então, quando os bancos emprestam dinheiro que não possuem e enfrentam problemas, são socorridos pelo banco central com o dinheiro dos contribuintes. Resumindo, os bancos estão jogando um jogo gigantesco e complexo de esquema PONSE, protegido por lei e apoiado pelo poder do Estado. Eles emprestam dinheiro que não possuem, cobram juros sobre ele, e quando as coisas dão errado, são socorridos com o dinheiro dos contribuintes. Isso é o sistema de reserva fracionária. Ah, esqueci de dizer um detalhe. Quem paga por tudo isso é você, caso você seja pobre. As taxas de juros mais altas fazem com que qualquer tipo de empréstimo ou financiamento se torne mais caro, o que é terrível para quem não tem dinheiro. Por outro lado, para os investidores, taxas de juros mais altas são maravilhosas, pois o retorno de investimentos atrelados à Selic aumenta. Para uma família que ganha muito pouco, isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa, você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação nesse cenário, vai estar comprando em empresas que tenham poder de remarcar preços, por exemplo. E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre, ele fica mais pobre efetivamente, porque está consumindo muito menos por conta do avanço dos preços. No início do século XXI, sob a fachada de confiança e da estabilidade econômica, um desastre financeiro global estava sendo forjado pelas mãos de verdadeiros demônios do mercado. Gigantes como Lehman Brothers, Burstons e Maryland, agindo como abutres no meio de uma multidão desavisada, se atolaram na promessa de lucros fáceis, alimentados por um mercado imobiliário inflado por eles mesmos. Esses filhos da puta, disfarçados de instituições seguras, concederam empréstimos hipotecários a pessoas que mal tinham condições de pagar. Esses empréstimos subprime, mais instáveis de que dinamite, foram empacotados e vendidos como títulos para investidores desavisados. A maioria formada por trabalhadores honestos que acreditavam na integridade dessas instituições. As agências de classificação, que supostamente serviam como guardiãs da estabilidade financeira, endossaram esses malditos títulos, dando a eles classificações AAA, indicando que eram seguros para investir. Na realidade, esses títulos eram bombas relógios financeiras prontas para explodir e devastar a economia global. E isso aconteceu. Em 15 de setembro de 2008, a bomba explodiu. Lehman Brothers, um dos maiores e mais confiáveis bancos de investimento do mundo, entrou em pedido de falência. Essa foi a maior falência da história dos Estados Unidos e marcou o início de uma crise financeira global sem precedentes desde a Grande Depressão de 1930. E quem pagou preço por esse desastre? As pessoas comuns. Trabalhadores honestos, pessoas que confiaram na integridade desses bancos, perderam suas casas, suas economias de uma vida inteira e muitos até perderam seus empregos. O desemprego nos Estados Unidos atingiu o nível mais alto desde a Grande Depressão, com uma taxa de 10% em outubro de 2009. E os bancos, os verdadeiros causadores dessa merda toda, esses vagabundos foram resgatados pelo governo. O dinheiro do contribuinte, o dinheiro que você e eu trabalhamos duro para ganhar, foi usado para salvar esses canalhas de suas próprias decisões imprudentes e gananciosas. No dia 3 de outubro de 2008, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Trouble Death Relief Program, um pacote de resgate de 700 bilhões de dólares destinado a estabilizar o sistema financeiro. Essa foi a mais pura demonstração da impunidade e descaso com o povo trabalhador. Em resumo, esses filhos da puta dos bancos colocaram a economia mundial de joelhos e quando a merda atingiu o ventilador, eles foram salvos pelo dinheiro dos contribuintes. E as pessoas comuns, os trabalhadores que mantêm esse país funcionando, foram os que realmente pagaram o preço. A crise financeira de 2008 expôs a ganância e a corrupção do sistema bancário tradicional e instigou um movimento em busca de uma alternativa. Embora o Bitcoin não tenha sido a primeira tentativa de criar um sistema financeiro descentralizado, ele se tornou o mais bem sucedido, em parte graças ao clima financeiro turbulento da época. A ideia de uma moeda fora do alcance dos bancos e governos não é nova. Na verdade, ela data da década de 1980, com criptógrafos visionários conhecidos como cypherpunks sonhando com um futuro onde a liberdade financeira e a privacidade seriam soberanas. Entre eles estava o David Shan, que criou o WeCash, uma forma primitiva de dinheiro eletrônico, e Weizai, que propôs a ideia do B-Money, um sistema do dinheiro eletrônico sem a necessidade de um banco central ou governo. No entanto, essas ideias, embora revolucionárias, não conseguiram ganhar tração significativa na época. Ainda estávamos no alvorecer da era da internet e o mundo ainda não estava pronto para tais inovações. Além disso, essas primeiras moedas digitais enfrentavam problemas técnicos difíceis, como o problema de gasto duplo que ainda não haviam sido resolvidos. No entanto, a ideia de uma moeda descentralizada continuou a germinar na mente de criptógrafos e programadores ao redor do mundo. A necessidade de tal moeda ficou ainda mais clara após a crise de 2008, quando os bancos que eram responsáveis por gerenciar nossa economia mostraram ser não confiáveis. Foi nesse clima de descontentamento que o Bitcoin foi introduzido ao mundo. Em 31 de outubro de 2008, o indivíduo ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o whitepaper do Bitcoin, apresentando uma solução para o problema do gasto duplo e propondo uma moeda totalmente descentralizada e livre do controle de qualquer governo ou instituição. O Bitcoin não era apenas um desafio à autoridade dos bancos e governos. Era uma resposta direta à sua incompetência. E aí eles falaram, bom, então vamos tornar miserável a vida do sujeito para dificultar o máximo ele mexer com o dinheiro. Como eu digo, o dinheiro é a forma como o Estado controla a sua vida. O dinheiro é um monopólio. O Estado tem o monopólio sobre o dinheiro. Ele emite esse dinheiro. Ele quer rastrear esse dinheiro. Ele quer controlar tudo. Ele, inclusive, desvaloriza o seu dinheiro. E é assim que ele controla a sua vida. Ele até decide com que moeda você vai receber seu salário. Então, é muito bom que hoje a gente tenha moedas como o Bitcoin, por exemplo, que essas sim são o verdadeiro dinheiro. Não o dinheiro que depende de banco central, de burocratas. Moedas descentralizadas, totalmente livres de banco central, governo, etc. Existem até moedas digitais, depois que o Bitcoin apareceu, que são feitas para serem completamente anônimas. Isso é o pior pesadelo para qualquer jurista, para qualquer político, para qualquer estatista. Eles vão ficar desesperados. Como é que a gente vai lidar com tanta tecnologia, com tanta liberdade? Que absurdo a tecnologia dando liberdade para as pessoas. Como que a gente vai controlar? Controlá-las. Então, no fundo, é tudo uma desculpa para controlar a sua vida. A melhor forma hoje para você se proteger é através de Bitcoin. Você não precisa nem de paraíso fiscal. O melhor paraíso fiscal é o Bitcoin. E aí você está protegido, ninguém pode fazer nada com o seu dinheiro. E ponto final. Eu não vou me aprofundar sobre o Bitcoin e sua proposta inovadora de acabar com os bancos e a fraude do dinheiro baseado na suposta honestidade dos políticos, pois já fiz um vídeo onde explico tudo a respeito do Bitcoin. O maior problema é que mesmo quando as pessoas falam de Bitcoin, ainda fazem a conversão para a moeda fiduciária. As pessoas pensam em comprar Bitcoin barato para vender quando o preço subir. Ou seja, a proposta do Bitcoin é que um Bitcoin valha um Bitcoin. Em outras palavras, a ideia é que as pessoas parem de usar o papelzinho colorido baseado na suposta honestidade dos políticos. Mas as pessoas continuam usando e veem o Bitcoin como uma maneira de ficar ricas no sentido da moeda fiduciária. Então, a proposta do Bitcoin de ser uma moeda descentralizada e livre de impostos está difícil de ser implementada, pois as pessoas insistem em usar o papelzinho colorido. E o maior exemplo disso é quando dizem que o Daniel Fraga ficou milionário com Bitcoin, pois ele retirou todo o seu dinheiro que tinha no banco e investiu em Bitcoin, quando o Bitcoin ainda nem valia mil dólares. O argumento é que com a quantidade de dinheiro que ele investiu em Bitcoin, ele teria uns 100 milhões de reais atualmente. Entendeu? 100 milhões de reais! Os reais que foi o dinheiro que o Daniel Fraga tanto criticou e chamou de fraude e recebeu vários processos por isso. Ou seja, a proposta do Bitcoin é incrível. Mas até as pessoas entenderem que um Bitcoin vale um Bitcoin, provavelmente levará bastante tempo ainda. Isso deixa claro que não importa se o dinheiro fiduciário é uma ilusão. O que importa é que você precisa dele para viver. E se você não pode mudar as regras do jogo, use-as a seu favor. Ou então, você vai viver toda a sua vida na Corrida dos Ratos. A Corrida dos Ratos não é sobre quanto você trabalha ou ganha. É sobre ter gasto todo o seu dinheiro para comprar uma cama, pois está fadigado do trabalho. É sobre trabalhar para pagar os gastos e fazer gastos para sobreviver. É sobre ouvir que para enriquecer precisa investir 5 mil reais todos os meses e depois de 30 anos você fica milionário. Sendo que seu salário nem é 2 mil reais e você não está vivendo. Está sobrevivendo. Onde trabalha para não morrer de fome e come para ter energia para trabalhar. E o ciclo nunca termina. Então, como sair da Corrida dos Ratos? Encontrando um problema no mundo, criando a solução e vendendo a solução. Se você procurar a lista das pessoas mais ricas do mundo, você verá que todas têm exatamente a mesma coisa em comum. São empreendedores. Eu fiz alguns meses atrás um vídeo sobre o segredo da prosperidade judaica. E estudando o segredo, eu percebi que o que chamam de segredo é basicamente o fato de que os judeus entendem dinheiro exatamente igual a bilionários. Ou seja, não é sobre quanto dinheiro se tem. É sobre como se entende o dinheiro. Os judeus não pegam dinheiro emprestado, eles emprestam dinheiro. Eles não reclamam dos bancos, eles são os bancos. Não estou dizendo com isso que todos os bancos do mundo são de judeus. O que estou dizendo é que quem manda no mundo são os bancos. E os judeus mais prósperos da história ficaram trilionários exatamente com bancos. Você pode viver reclamando dos bancos ou pensar como eles. Rockefeller, o homem mais rico da história dos Estados Unidos, saiu da pobreza extrema para se tornar um magnata trilionário. Exatamente por começar a empreender e a emprestar dinheiro a juros. Os Rothschild, os judeus mais prósperos da história e uma das famílias mais ricas da história da humanidade, basicamente eram pobres e fizeram sua fortuna de trilhões de dólares, exatamente através de empréstimos, investimentos e negociações. Inclusive, os Estados Unidos se tornaram a nação mais próspera do mundo devido a sua forte cultura de empreendedorismo. O que é dinheiro? O que ele representa? Dinheiro é apenas uma expressão de valor. Recentemente, a Apple alcançou um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Quando falamos de bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos, estamos falando em valor de mercado. No fim das contas, as pessoas mais ricas não são as pessoas mais ricas, elas são pessoas que são donas de empresas muito ricas. E por que essas empresas alcançam trilhões em valor de mercado? Porque elas resolvem um problema no mundo. A FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google indiretamente controla a economia. Pois nesse momento, você está assistindo a um vídeo por um serviço do Google, em um aparelho da Apple que comprou na Amazon e vai compartilhar esse vídeo no WhatsApp, que é do mesmo dono do Facebook. O brasileiro mais rico do mundo, Eduard Saverin, foi o co-fundador do Facebook. Ele tem um patrimônio extremamente elevado por uma razão. Bilhões de pessoas usam os serviços da meta. Você pode ficar reclamando que o governo deveria tirar dos bilionários e dar aos pobres, ou começar a pensar como um bilionário. Afinal, se o governo tirar dos bilionários, não será para dar para os pobres. Eu não estou aqui para te dizer que o mundo deveria ser justo. Eu estou aqui para abrir os teus olhos para o fato de que ele já é injusto. E você reclamar dos ricos não vai mudar a sua vida. O que vai mudar é entender que a única maneira de enriquecer é empreendendo e investindo. Esse é basicamente o segredo de todos os bilionários. Embora seja verdade que alguns enriqueceram sendo exploradores ou herdeiros, convenhamos que esse não foi seu caso. Então, o que você precisa é encontrar um problema no mundo, criar a solução e vender a solução. Você pode ser vítima da elevação da taxa de juros ou lucrar com ela. O tempo joga contra você. Aprenda a ganhar dinheiro enquanto dorme ou vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro. E te garanto que o dinheiro é um corredor melhor que você. Pare de correr atrás do dinheiro, procure problemas, encontre a solução e venda a solução. Nos próximos vídeos, estarei trazendo todas as maneiras de ganhar dinheiro no digital. Assim como já saiu o vídeo curso completo ensinando como você pode fazer mais de 10 mil reais por mês apenas com o Adsense do YouTube. E em breve, sairão as demais formas de ganhar dinheiro. Seja muito bem-vindo à nova era do canal. Se você chegou até aqui e entendeu a mensagem desse vídeo, comente o seguinte Pobreza não é falta de dinheiro, mas falta de visão.